A arte no olhar atento de quem passa devagar. De longe parecem fotografias comuns, mas chegando mais perto os detalhes vão se revelando. Nunca tinha visto um trabalho assim. A forma como ele consegue captar as cores e a sombra, fantástico. Cada técnica que ele usa, você vê que às vezes ele usa uma espátula, um pincel, você vê que às vezes é um branco, mas que dentro do branco tem um roxo que dá um brilho, um azul. Então é algo bem rico, bem bonito. As imagens estão em 30 quadros da exposição Olhares Íntimos no Espaço Cultural do STJ. As telas fazem parte do registro do artista plástico Felipe Salsano, em viagens pelo Brasil, Egito, Estados Unidos e Itália, onde aprimorou o talento para artes plásticas na Academia de Belas Artes de Florença. Tem a observação, que é a parte mais importante, a observação ao vivo do tema. A fotografia, que eu uso para selecionar o tema, o que eu preciso. E a pintura, eu acabo modificando muitas coisas para poder valorizar o tema. Então, muitas vezes o fundo é abstrato, a junção de cores serve para dar ênfase ao tema. Na exposição, o artista revelou a figura principal de inspiração, a mãe. Do lado do seu texto, está você. Obrigado por você estar aqui, viu? Obrigado mesmo. Eu dedico a exposição a você. E foi assim, descrevendo detalhes de cada imagem e movimento para a mãe com deficiência visual, que Felipe se interessou pelo desenho e pintura. A maior inspiração que ela podia me dar foi os olhos, como usar os meus olhos para poder criar algo novo. O quadro da senhora é um dos mais observados aqui na exposição hoje. É um orgulho? É um orgulho, sem dúvida alguma. Acho que ele experienciou a vida inteira comigo e foi um sucesso. É uma coisa muito gratificante para uma mãe ver um filho realizado como profissional. A exposição fica aberta para visitação até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, sempre das 9 horas da manhã às 7 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho